Amigos, hoje eu estou recebendo no estúdio do nosso programa a doutora Patrícia Iris dos Santos Menezes, ginecologista, e nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é os contra-conceptivos. Pílulas, Dio, Mirena, qual que é a diferença da Mirena com o Dio? Às vezes vocês ficam se perguntando qual a diferença, né? Mas sobre tudo isso, nós vamos conversar com a doutora Patrícia. Vamos ver se tem novidades também na área, sempre tem novidades, né? Tudo bem, doutora, como vai você? Muito obrigada por ter vindo. Oi, Tamiris, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, de falar num tema tão gostoso, né? No tema que a gente escuta todo dia no consultório, e chega realmente muitas mãezinhas lá, que às vezes não tem noção dos métodos disponíveis que a gente tem, acaba se limitando à pílula, ao injetável, e hoje em dia a gente tem algumas coisas muito mais modernas, né? Que a mulher consegue ter mais independência, e métodos de mais longa duração mesmo, né? Então a gente consegue trabalhar nesse sentido, e sempre discutindo o que é melhor pra paciente junto com ela, né? Lembrando vocês que ela é ginecologista e obstetra também, tá? Então tudo que... ela deixa a mulher tudo em ordem, aí se você, por exemplo, está esperando o bebê, ela vai cuidar até você terminar, né? A gestação, você vai ter o bebê, então a doutora Patrícia faz tudo isso. Eu fiquei sabendo que tem novidades, mas antes de nós mostrarmos, mostrar as novidades, eu vou partir por aquele, o mais simples, aquele que acho que sempre existiu, que é o anticoncepcional, mas os comprimidinhos, que muitas mulheres negligenciam, né? A pílula, acho que a pílula você tomando um dia sim, dois não, tá tudo certo. Tá protegida. Está protegida. Está protegida, doutora? Infelizmente não, se pudesse, né? Mas assim, o nosso grande índice de falha com relação às pílulas é justamente por isso, né? Então tem que ter uma regularidade de tomada, às vezes a paciente não faz a pausa adequadamente, ou enfim, pode-se utilizar contínuo anticoncepcional, não tem problema, mas desde que seja muito bem orientada e que utilize corretamente as medicações. Então tem que ser tomado todos os dias, de preferência no mesmo horário, né? Para ter a efetividade esperada. Agora, tem horário certo para tomar a pílula ou não? Importante que tome toda noite. Exatamente. Na verdade, pode ser tomado a qualquer horário, né? Desde que lembre de tomar. Então é o fundamental, né? E aí a gente sempre recomenda tomar de preferência pela manhã, porque aí você tem o dia todo para lembrar a tomada, né? Algumas pacientes preferem tomar à noite, mas aí às vezes acaba na correria, jantar, televisão, banho, acabam esquecendo. Então a gente recomenda tomar mais cedo, que tem um tempinho para lembrar para tomar, né? Eu sempre falo que todos os medicamentos, o melhor horário para tomar é no café da manhã, né? Você dá uma forradinha no estômago e depois você vai para os medicamentos, porque não vai judiar do seu estômago, né? Isso é importante. Agora, nós temos outros. Tem a injeção, que é uma injeção bastante dolorida. Como que se toma essa injeção? É uma vez por mês? Isso. Na verdade, nós temos duas injeções, né? Nós temos as mensais e temos as trimestrais. Ah, é? É. Então, assim, as trimestrais, elas são a cada três meses, né? Como a gente já fala pelo nome. Então, a gente utiliza a injeção a cada três meses regularmente para a gente poder ter um efeito legal. Geralmente, elas são utilizadas no pós-porpério, né? Porpério é quando ganha um bebezinho. Então, pode ser utilizada nesses primeiros seis meses. Ou se a paciente realmente quer a comodidade de tomar a cada três meses. Elas acabam tendo um pouquinho mais de efeito colateral. Às vezes, os pacientes não gostam muito por conta da retenção líquida. Mas é um método possível. E a mensal é um método combinado. Que tem progesterone, tem estrogênio. E aí, sim, toma todo mês. E aí, é um pouquinho mais cômoda para paciente que não lembra de tomar a pílula. E é um método seguro? É. Na verdade, todos eles têm os seus índices de falha, né? Mas, se tomado adequadamente, é um método relativamente seguro. Tipo assim, nenhum é 100%? Nenhum é 100%. Só não fazendo para não engravidar. Viu, é só não fazendo. Daí não engravidar. 100%. Agora, e o famoso DIU? Muitas mulheres, eu já ouvi essa reclamação, de colocar o DIU, mas sangrar. Isso é normal? Pode acontecer, sim. Na verdade, com relação aos DIUs, e aí tem a novidade que a gente estava falando, né? Coisas boas, tem que divulgar. Claro. Então, nós temos os DIUs não hormonais, que teríamos o DIU de cobre, o DIU de cobre prata e os hormonais. Então, com relação aos não hormonais, às vezes pode acontecer de ter um pouquinho mais de fluxo sanguíneo. Pode aumentar o sangramento da paciente, ela pode ter um pouco mais de desconforto. Principalmente se ela já tem alguma história de cólica, algum desconforto prévio, acaba não sendo muito legal. Então, acaba tendo esse sangramento maior. Com relação aos hormonais, em geral, eles tendem a reduzir o fluxo sanguíneo da paciente. E aí, a novidade que a gente estava falando, que o Mirena, que já é consagrado, muito conhecido, muito utilizado, né? Que tem duração de 5 anos. E agora, o Cailina. O Cailina foi o que chegou pra gente esse ano, tem alguns meses, que tá no Brasil. E a gente tem utilizado, principalmente, pra pacientes que não tiveram filhos, que querem um pouco menos de hormônio, né? Então, ele libera diariamente em torno de 30% a menos do que o Mirena. Então, ele veio pra ajudar nas mulheres que tem queixas somente pra não engravidar. Um método mais light. Isso, um método mais light. E aí, a gente deixa o Mirena, de repente, pra outros casos. Pacientes que tem muita cólica, tem história de endometriose, algumas outras... Os sangramentos disfuncionais, como você falou, né? Que são sangramentos irregulares. A gente deixa pra esse caso. Com relação aos sangramentos pequenos, pode acontecer, inclusive, com eles, né? Então, assim, à medida que vai passando o tempo, os hormonais têm duração de 5 anos, então, tende a ir reduzindo o escape, né? Então, esse escape menstrual, ele vem diminuindo à medida que vai reduzindo... Desculpa, à medida que vai passando o tempo de uso. Mas pode acontecer, sim. No Mirena, a gente tem em torno de 80%, mais ou menos, que as pacientes ficam em amenorreia, que a gente fala que não sangram durante os 5 anos de uso. Mas 20% continua sangrando. E aí, pode ter um borrinha de café, um escape, um sangramento irregular, mas bem menos do que se não estivesse usando o método, né? Enquanto, enquanto o tempo troca. Ah, então. Com relação ao de hormônio, o Cailina e o Mirena, eles são trocados a cada 5 anos. Tempo? É, é bastante, assim. Ele tem um investimento alto de início, mas se você dividir em torno dos meses, os 5 anos, ele sai bem mais barato do que o anticoncepcional oral. Então, é bem válido, bem legal mesmo. E os de cobre, a cada 10 anos e cobre prata também, a cada 5. Ela trouxe pra nós o Dio. E? Trouxe os dois Dios. Trouxe. Então, ela vai... Pra diferenciar a novidade do que tem os dois hormonais, os modelinhos, na verdade, né? Ótimo. Ela vai mostrar pra gente esta novidade que chegou no Brasil no mês de maio. Então, como nós estávamos falando, o Cailina e o Mirena. Aqui eu tenho os modelinhos, né? Que a empresa mandou pra gente. A gente consegue ver a diferença básica entre eles. Que esse aqui seria um modelinho pro Cailina, ó. Então, ele é mais fininho. O amarelinho? É. O meio verdinho, né? Amarelo, verde. É, esse daqui e o de lá pro Mirena. Então, a gente consegue observar que o verdinho, ele é um pouquinho mais fino em relação ao outro. E a hastezinha, um pouquinho mais curta. E isso, além de ser mais confortável pra inserção, por ser menos fino, que favorece que a gente conseguir colocar mais tranquilamente no consultório, também traz a proteção que a paciente precisa. Então, pra não engravidar, ela vai estar protegida igual, com uma quantidade menor de hormônio, né? Agora, quando coloca, tem mulheres que sentem cólica. É normal? Normal. A inserção em si não é tão demorada, né? É uma inserção relativamente rápida. Porém, pode ter um pouquinho de cólica, sim. Até no pós, também pode ter um pouquinho mais de desconforto. Que tende a melhorar, associado também a um pouquinho de borrinha de café. Que a gente fala, aquele sangramento de xaropinho. Que é pra ir resolvendo, em torno de 3 a 6 meses, esse sangramento. E a cólica deve melhorar nos dias pós-inserção mesmo. Colocou o DIU, né? Colocou esse contraceptivo. Quanto tempo a mulher, depois, pode ter uma relação sexual? Em média, a gente pede pelo menos 24 horas. Aí a gente fala de 24 a 48 horas. Pensei que era um mês. Não, nesse caso aqui, né? Já tá se perguntando, né? Se o DIU não for hormonal, a gente tem que olhar se tá no lugar certo. Porque diferente dos DIU hormonais, que funcionam desde que o DIU esteja dentro do útero, em qualquer local que estiver, os DIU não hormonais, que é o cobre-prata, se ele estiver no lugar errado, engravida. Daí nasce nem com o DIU na mão, né? Então, tem que fazer o ultrassom de controle daí. Isso é verdade. Você trouxe mais alguma novidade aí pra mostrar pra gente? Ah, eu trouxe os úteros aí. Pra encerrarmos nosso bate-papo. Pra gente colocar e ficar um pouquinho mais palpável, né? Um pouquinho mais acessível. Então, aqui a gente consegue ver o DIU. E ali é um formato de útero, né? Então, aqui é o Cailina, que é um pouquinho mais fino. Aquele que eu falei pra vocês que tem o benefício de ter menos hormônio em relação ao outro. Então, ele fica assim dentro do útero e fica um fiozinho pra fora, né? Esse fiozinho fica ali. É importante reforçar que não incomoda o parceiro, não machuca, né? E é um método muito legal. E eu gosto muito, assim, principalmente pras pacientes, de repente, que não têm filhos, não estão planejando isso pra agora. Então, tem uma longevidade, né? Na verdade, ele dura cinco anos. Então, às vezes, a paciente acabou de entrar na faculdade, não quer engravidar, e aí tem um namorado ali. É um método seguro, ele tem a segurança similar à laqueadura. Então, a gente tem essa segurança pra passar pras pacientes, né? É um método, como eu disse, que é um investimento inicial alto, mas que a longo prazo se paga e sai mais em conta que os outros. Imagina, só cinco anos. Vale a pena. Vale a pena. Melhor assim do que ficar tomando o anticoncepcional todo dia. Eu acho mais confortável, né? Eu acho que é mais confortável, exatamente. É mais prático. Além disso, nós temos outros métodos que, infelizmente, a gente não tem tanto tempo pra divulgar, né? Mas adesivo, temos diafragma, dentre outros, que fica pra uma próxima aí, de repente, ou pro pessoal pesquisar e pode ir até o consultório, a gente troca dúvidas, a gente conversa. Você tem Facebook ou Instagram, alguma coisa pra deixar pro pessoal? Tenho, tenho sim. O meu Facebook e o Instagram é arroba DRA Patrícia Iris. Então, bem fácil, né? Arroba DRA Patrícia Iris. E lá a gente troca uma ideia, a gente sempre tenta trazer novidade pras mãezinhas, né? Principalmente que eu sou apaixonada pela obstetrícia, a parte de parto humanizado. A gente trabalha com muito carinho, com muito cuidado com as mães. Então, tem muita novidade legal lá. Um dia ela volta pra falar sobre o parto humanizado. E outras coisas mais que eu acho bastante interessante, porque as futuras mamães vão ficar sabendo mais ou menos como que funciona, né? Porque geralmente, no escuro, né? Como será? Como que é? Não é? Dói ou não dói? Então, tem tudo isso. Não precisa ter medo. Não tenha medo. O importante é que você vai ter o seu bebê, que é a coisa mais importante na vida de uma mulher e também, é claro, de um homem. Eu vou te deixar à vontade pra você deixar um recadinho pra elas que estão acompanhando o programa da Tamiris. Ah, muito legal. Então, eu acho que a gente pode falar alguma coisa que fecha, que é bem importante. É que todos os métodos contraceptivos, eles protegem contra a gravidez, mas eles não protegem contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, o meu recadinho pra vocês é esse. É a gente tomar cuidado, porque a gente tem que associar com camisinha. Então, a camisinha é o método que a gente tem de barreira, que faz a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. E não é porque a gente tá utilizando uma pílula ou porque a gente está usando injetável ou qualquer outro tipo de método, que a gente não tem necessidade de utilizar ela. Então, eu acho que é um recado importante, que a gente tem que reforçar muito, que eu falo isso todo dia no consultório. E depois a paciente volta e fala, ai, doutora, a senhora falou e foi. Então, a gente tem que reforçar. E usar camisinha todos os dias e faltar uma, pode engravidar. E assim, vamos seguindo. Vamos reforçando e tentando melhorar a saúde da mulher. E é isso. A dica está aí pra vocês, então. Que Jesus abençoe grandemente, doutora. E muito sucesso aí na sua profissão. É uma profissão muito bonita. Que coloca muitos seres aí, né? Pra alegrar a vida de muitos. Agradeço. Assim esperamos. É. Agradeço.